ALEX PINHEIRO DA SILVA Convido o senhor vereador Alexandre Pereira para ler uma passagem da Bíblia. Isaías 41,10 Assim diz o senhor, não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha forte mão. Damos início ao expediente. Em votação, a ata da 11ª Sessão Ordinária de 2023. Aqueles que forem contrários, que se manifestem. Ata aprovada por unanimidade. Em votação, a ata da 3ª Sessão Extraordinária de 2023. Aqueles que forem contrários, que se manifestem. Ata aprovada por unanimidade. Peço a senhora secretária que faça a leitura das matérias recebidas. Oficio número 59 de 2023. Autoria, vereador Caio César da Silva Martori. Excelentíssimo presidente. Em atenção ao requerimento número 30 de 2023, de autoria do ilustríssimo vereador Caio César da Silva Martori, PSDB. Encaminhamos as informações e manifestações reunidas pela assessoria jurídica. Valemos-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, prefeito municipal. Requerimento número 31 de 2023. Autoria, vereador Caio César da Silva Martori. Ele é excelentíssimo presidente. Em atenção ao requerimento número 31 de 2023, de autoria do ilustríssimo vereador Caio César da Silva Martori, PSDB. Encaminhamos as informações e manifestações reunidas pela assessoria jurídica. Valemos-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, prefeito municipal. Requerimento número 32 de 2023. Autoria, vereador Caio César da Silva Martori. Em atenção ao requerimento número 32 de 2023, de autoria do ilustríssimo vereador Caio César da Silva Martori, PSDB, encaminhamos as informações e manifestações reunidas pela assessoria jurídica. Valemos-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, prefeito municipal. Requerimento número 33 de 2023. Autoria, vereador Caio César da Silva Martori. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento 33 de 2023, de autoria do ilustríssimo vereador Caio César da Silva Martori, PSDB, e encaminhamos as informações e manifestações reunidas pela assessoria jurídica. Valemos-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Geraldo Pinto de Camargo Filho, prefeito municipal. Requerimento 34 de 2023. Autoria, vereador Caio César da Silva Martori. Em atenção ao requerimento número 34 de 2023, de autoria do ilustríssimo vereador Caio César da Silva Martori, PSDB, encaminhamos as informações e manifestações reunidas pela assessoria jurídica. Valemos-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Geraldo Pinto de Camargo Filho, prefeito municipal. Requerimento número 35 de 2023. Autoria, vereador Caio César da Silva Martori. Em atenção ao requerimento 35 de 2023, de autoria do ilustríssimo vereador Caio César da Silva Martori, PSDB, encaminhamos as informações e manifestações reunidas pela assessoria jurídica. Valemos-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Geraldo Pinto de Camargo Filho, prefeito municipal. Requerimento número 36 de 2023. Autoria, vereador Caio César da Silva Martori. Em atenção ao requerimento número 36 de 2023, de autoria do ilustríssimo vereador Caio César da Silva Martori, PSDB, e encaminhamos as informações e manifestações reunidas pela assessoria jurídica. Valemos-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Geraldo Pinto de Camargo Filho, prefeito municipal. Requerimento número 37 de 2023. Autoria, vereador Vande Augusto Rodrigues. Em atenção ao requerimento 37 de 2023, de autoria do ilustríssimo vereador Vande Augusto Rodrigues, União Brasil, encaminhamos as informações e manifestações reunidas pela assessoria jurídica. Valemos-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Geraldo Pinto de Camargo Filho, prefeito municipal. Nobres colegas, o problema técnico não deu para ser resolvido. O pessoal da área técnica ali tentou resolver e não conseguiu. Portanto, comunico que a sessão de hoje, a gente vai retomar com 15 minutos de atraso. Com 15 minutos de atraso, esses 15 minutos serão acrescidos ao final da sessão. E a sessão não será transmitida, porém está sendo gravada e será disponibilizada no YouTube logo após o término da sessão ordinária. Então, infelizmente, a gente não vai conseguir fazer essa transmissão ao vivo. Já foi comunicado nas redes sociais da Câmara, para que a população tenha conhecimento. Está ok? Então, retornamos às 19h24. Garemos 15 minutos a mais ao final do tempo regimental. Ofício número 069, 2023. Pela ordem nova do presidente. Não seria interessante fazer a chamada novamente? Teve pessoas que saíram do plenário. A Dilson Castanho. Presente. Alex Pinheiro da Silva. Presente. Alexandre Pereira. Presente. Caio César da Silva Martori. Presente. Jefferson Donizete Cardoso. Presente. Joacildo Xavier dos Santos. Presente. José Anésio Xavier Lemes. Presente. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Presente. Mauro Vieira Machado. Presente. Nelson Preces de Oliveira. Presente. Nilza Maria dos Santos Godinho. Presente. Valdinei Aparecido Mariano Franco. Presente. Vande Augusto Rodrigues. Presente. Todos os vereadores presentes. Ofício número 069, 2023. Pelo presente, encaminhamos cópia da ata da reunião ordinária do Conselho Municipal de Mobilidade Humana Sustentável do Município de Piedade, São Paulo. P.M.H.S.P., criado pela Lei Municipal nº 4.655, de 25 de novembro de 2020, e devidamente constituída pelo Decreto Municipal nº 9099, de 6 de abril de 2023, para instruir o processo Câmara Municipal nº 7988, de 2022, referente ao Projeto de Lei nº 50, 2022. Os documentos enviados buscam atender a zelosa orientação da Procuradoria Jurídica desta Casa de Leis, no que se refere à gestão democrática da cidade, por meio de participação popular. Valemos-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores, que honram e dignificam esta igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevada preço e consideração. Atenciosamente, Geraldo Pinto de Camargo, filho, prefeito municipal. Oficio 0088, de 2023, digo, S.O. A sua excelência, senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Piedade, Rua Coronel João Rosa, nº 26, Centro, CEP 1870.000, Piedade, SP. Com cópia para a sua senhoria, o senhor Roberto Magalhães Jordão, representante do Fundo Municipal de Saúde de Piedade, via Antônio Leite de Oliveira, nº 100, Centro, CEP 1870.000, Piedade. Assunto, Crédito de Recursos Financeiros, Orçamento Geral da União. Senhor presidente, notificamos a vossa excelência o crédito de recursos financeiros sob bloqueio em 3 de 4 de 23, no valor de R$ 99.950, na conta vinculada ao contrato de repasse nº 881231, de 2018, Operação 1062661-29, firmado com o Fundo Municipal de Saúde de Piedade, assinado em 28 de 12 de 2018, no âmbito do Programa Aperfeiçoamento do SUS, sobre a gestão do Ministério da Saúde, que tem por objeto ampliação de unidade de atenção especializada em saúde. 2. Informamos que o valor de contrapartida deverá ser depositado na conta vinculada de acordo com o cronograma do desembolso. Respeitosamente. Rogério Fernando do Amaral, gerente de filial, gerência executiva de governo. Legenda Adriana Zanotto Projeto de Lei nº 9, de 2023. Institui e inclui no calendário oficial de eventos do município de Piedade, o Dia Municipal da Pessoa Protetora Independente de Animais. Cria distinção do mérito da causa animal e das outras providências. O prefeito do município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1. Fica instituído e incluído no calendário oficial de eventos do município de Piedade, o Dia Municipal da Pessoa Protetora Independente de Animais, celebrada anualmente no dia 10 de agosto, com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da pessoa protetora independente de animais para a saúde pública e para a proteção e promoção dos direitos dos animais. Artigo 2. É considerada pessoa protetora independente de animais, toda pessoa física que desempenha voluntariamente atividades que busquem proteger, cuidar, conscientizar, resgatar, tratar e alimentar animais abandonados em condições de vulnerabilidade, vítimas de maus tratos ou qualquer condição que impeça o bem-estar animal. Artigo 3. Para promoção no dia municipal da pessoa protetora independente de animais, deverá o Poder Legislativo promover palestras, seminários, campanhas de conscientização, arrecadação de ração, adoção responsável de animais e outras ações que reforcem a importância do trabalho da pessoa protetora independente de animais. Artigo 4. As atividades de que tratam a presente lei devem estimular o debate junto ao poder público para o avanço de políticas públicas que visam conscientizar e informar a sociedade sobre as causas animais. Artigo 5º. Fica instituído na Câmara Municipal de Piedade Estado de São Paulo a distinção do mérito da causa animal destinada a graciar pessoas que contribuem de modo relevante para a promoção do bem-estar dos animais do município de Piedade. Primeiro, a honraria de que trata o caput será concedida anualmente no dia 10 de agosto em cerimônia de caráter solene na Câmara Municipal de Piedade, podendo excepcionalmente ser concedida em data diferente da prevista. Segundo, a distinção será materializada pelo outorga de diploma ser entregue na cerimônia prevista no primeiro deste artigo. Artigo 6º. A distinção do mérito da causa animal será concedida, primeiro, às pessoas físicas que se dediquem voluntariamente na proteção dos animais, promovendo cuidado, alimentação, resgate, castração, atendimento veterinário, conscientização do bem-estar animal, feiras de adoção responsável de animais, denúncias contra maus tratos aos animais e demais práticas que assegurem o bem-estar animal. Parágrafo único. Em caso de agraciamento pós-morte, a homenagem será entregue a uma pessoa da família devidamente identificada. Artigo 7º. As despesas com a execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. Os protetores dos animais desempenham hoje um serviço indispensável à manutenção da saúde pública, suprindo uma função essencial que hoje o município não consegue atender na integralidade. Protetores de animais desempenham gratuitamente e extensivamente funções em prol da proteção dos animais, muitas vezes doando mais que o seu tempo e os seus recursos dessas tarefas. Os protetores de animais depositam sua alma neste trabalho desenvolvido em nossa cidade. Os protetores de animais contraem dívidas em clínicas veterinárias e casas de ração para tratar dos animais abandonados, comprometendo suas finanças pessoais, inclusive. O reconhecimento por atitudes tão nobres em favor dos indefesos merece reconhecimento, ser reconhecido por esta casa. Sem os trabalhos destes heróis, provavelmente teríamos maiores problemas de saúde pública e de infraestrutura sanitária. Não só do ponto de vista da cidade é importante o trabalho desenvolvido pelo protetor de animais, mas também do ponto de vista dos animais, pois este trabalho desenvolvido pelo protetor significa a diferença entre a vida e a morte, a diferença entre ter um lar e viver abandonado, a diferença entre receber cuidados médicos ou estar suscetíveis às doenças de todos os gêneros. Temos protetores de animais em todo lugar, anonimamente e bem protegendo e cuidando dos animais. São pessoas que resgatam animais e os levam para casa para cuidar e encontrar um lar, que promovem castrações com recursos próprios e através de rifas, bazares e outras ações para arrecadação de fundos, entre outras ações que ajudam sobremaneira o poder público municipal. A proteção animal hoje é uma rede invisível, interligada em vários pontos que permeiam a nossa sociedade. Neste contexto, o objetivo deste projeto de lei é reconhecer o esforço do protetor de animais, a sua ação humanitária e conscientizar a população de que o trabalho desenvolvido por ele é de extrema importância e que ele vem tornando a nossa sociedade um lugar melhor para os animais. Um dia, para conscientizar a população local da necessidade deste trabalho, certamente irá reverter positivamente a causa da proteção animal. Quanto mais pessoas sendo conscientizadas sobre os cuidados que se deve ter com os animais, sobre os riscos do abandono, maior será o interesse em colaborar, seja se tornando um protetor de animais, fazendo doações às pessoas que desenvolvem estas atividades. Pela importância que têm as pessoas protetoras e independentes de animais e pelo devido reconhecimento que merecem, peço apoio dos nobres pares para aprovação deste projeto de lei. Caio César da Silva Martório, vereador PSDB. O projeto de lei número 15-2023 institui o programa de proteção e promoção da saúde menstrual no âmbito do município de Piedade e da outras providências. Ofício número 066-2023. Temos a elevada honra de submeter a apreciação de Vossa Excelência e dos seus dignos pares o projeto de lei número 15-2023, que institui o programa de proteção e promoção da saúde menstrual no âmbito do município de Piedade e das providências correlatas. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta igreja e a casa legislativa, a nossa manifestação de elevada apreço e consideração. Geraldo Pinto de Camargo, filho, prefeito municipal. Projeto de Lei nº 14, de 27 de abril de 2023. Institui o programa de proteção e promoção da saúde menstrual no âmbito do município de Piedade e das outras providências correlatas. Obrigado. São seis artigos que institui esse programa de proteção e promoção da saúde menstrual do município de Piedade e das providências correlatas. Sr. Presidente, eu gostaria de que lesse a mensagem do projeto. Ah, sim, eu não ouvi a mensagem aqui. Por favor. Temos a honra de submeter a elevada apreciação desta igreja à Câmara Municipal o projeto de lei nº 15, de 2023, para instituir o programa de proteção e promoção da saúde menstrual no âmbito do município de Piedade. A ideia central do projeto de lei foi objeto de indicação da ilustríssima vereadora Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, PSD, que de forma muito certeira trouxe à tona a discussão sobre a dignidade da saúde menstrual, com enfoque em pessoas em situação de vulnerabilidade social. Expôs em suas razões que a falta de acesso a absorventes higiênicos é uma das causas da evasão escolar e que a menstruação ainda é um tabu a ser superado pela sociedade brasileira. Neste contexto, o fornecimento é essencial para garantir não apenas o produto de higiene pessoal, mais a proteção da saúde de munícipes em situação de extrema pobreza e vulnerabilidade. Durante o ciclo menstrual, assegurando-lhe a dignidade e a segurança emocional, com base em tais pretensões, envia-se o presente projeto de lei. Valemos-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores, que honram e dignificam esta igreja e a casa legislativa, a nossa manifestação de elevada prece e consideração. Geraldo Pinto de Camargo, filho, prefeito municipal. E a mensagem? Projeto de Lei nº 16.2023 dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2024 e da outras providências. Ofício nº 067.2023. Temos a elevada honra de submeter a apreciação de vossa excelência e dos seus dignos pares o projeto de lei nº 016.2023, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2024 e da outras providências. Valemos-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres, dignos vereadores, que honram e dignificam esta igreja e a casa legislativa, a nossa manifestação de elevada prece e consideração. Atenciosamente, Geraldo Pinto de Camargo, filho, prefeito municipal. Mensagem. Temos a honra de submeter a elevada preceção desta igreja à Câmara Municipal o projeto de lei nº 016.2023, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração do orçamento Programa para Exercício de 2023, em cumprimento ao disposto do artigo 165, segundo da Constituição Federal, e ao artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, discutido em audiência pública durante o processo de elaboração. observa-se que o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o próximo exercício está sendo elaborado de acordo com os programas de governo estabelecidos no plano plurianual para os períodos de 2022 a 2025, e as novas exigências contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, devendo destacar o anexo de metas fiscais para as receitas, despesas, resultado primário, montante da dívida pública, para os três exercícios seguintes, atendendo, assim, o princípio do equilíbrio orçamentário e o princípio fundamental das finanças públicas. Por fim, esperando que este projeto permita uma discussão democrática entre executivo e legislativo, é que submetemos à vossa excelência o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para exercício de 2024. Valemos-nos o desejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres, dignos vereadores, que honra e dignifica esta igreja casa legislativa, a nossa manifestação de elevada apreço e consideração. Geraldo Pinto de Camargo, filho, prefeito municipal. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei de diretrizes orçamentárias para exercício de 2024 e da outras providências. São 40 artigos. Os ofícios se encontram citados. na secretaria à disposição dos vereadores e os projetos serão encaminhados à Procuradoria Jurídica Legislativa e, posteriormente, às comissões. Passamos à leitura dos requerimentos. Requerimento número 43, de 2023. Voto de pesar pelo falecimento da senhora Maria Vieira de Paula. Requeiro, obedecidas formalidades regimentais que se registrem em ata, um voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Maria Vieira de Paula, com 61 anos de idade, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município. Fato ocorrido no dia 26 de 4 de 2023. Requeiro ainda que, após a deliberação, desse a ciência à família enlutada. Plenário, vereador Roberto Rolim, da Silva, 28 de abril de 2023. José Anésio Xavier Lemes, vereador PP. Segue assinado por todos os vereadores. O voto de pesar será encaminhado à família enlutada. Requerimento número 44, de 2023. Solicite informações relacionadas à contratação de empresa especializada para prestação de serviço de sanitização no município. Requeiro à mesa ouvido do egrégio plenário e atendidas demais disposições regimentais que seja oficiado ao prefeito para que preste as seguintes informações relacionadas à prestação de serviços de sanitização no município. Primeiro, qual foi a empresa contratada? Segundo, qual é o valor e vigência do contrato? Favor enviar cópia do contrato. Requeiro ainda que se encaminhe a esta casa somente informações de domínio público justificativa, faça o presente requerimento, cumprindo a função fiscalizatória do mandato. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 4 de maio de 2023. Nelson Prestes de Oliveira, vereador PSDB. Em discussão, requerimento. Em votação, requerimento. Obrigada. Em votação, requerimento. Apenas para constar, o vereador Adilson Castanho declarou seu voto sim. Apenas para constar, o vereador Adilson Castanho declarou seu voto sim. Apenas para constar, o vereador Adilson Castanho declarou seu voto sim. O valor do auxílio não sofre reajuste desde 2014 e que neste período os custos de transporte individual ou coletivo aumentaram e muito. Considerando que por dois anos seguidos, esse vereador fez emendas ao orçamento municipal para aumento do valor pago aos universitários. Considerando que os valores reservados na lei orçamentária não foram utilizados em sua totalidade. Em 2021 e 2022, requer ao mesmo ouvido egrégio plenários, atendidas demais disposições regimentais, que seja oficiada ao prefeito para que preste as seguintes informações. Primeiro, quantos alunos se cadastraram até o dia 31 de março de 2023 para receber o auxílio ao transporte universitário? Dois, o executivo pretende ainda em 2023 aumentar o valor do auxílio pago a cada estudante? Se sim, qual o valor se pretende pagar a cada estudante? Se não, por qual motivo? Requeiro ainda que se encaminhe a esta casa somente informações de domínio público. Justificativa. Faço presente requerimento cumprindo a função fiscalizatória do mandato, tendo em vista que os estudantes anseiam o reajuste do benefício há quase uma década. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 5 de maio de 2023. Caio César da Silva Martori, vereador PSDB. Em discussão, requerimento. Excelentíssimo senhor presidente, vereador Ivão de Augusto, mesa diretora, nobres pares, funcionários da casa, população aqui presente, população que nos acompanha pelas redes sociais. Muito boa noite a todos. O requerimento é autoexplicativo, mas, de qualquer forma, eu quis comentar o requerimento, porque a gente vem tentando já há dois anos o reajuste desse benefício para os estudantes universitários que utilizam o transporte para se locomover para outras cidades, porque entendemos o quanto é importante, embora não seja a atribuição principal do município, incentivar o ensino universitário, mas nós entendemos, e o município já entendeu há muito tempo, o quanto é importante apoiar o estudante universitário. E como nos dois anos anteriores, o dinheiro que foi reservado, que era de 500 mil reais, não foi utilizado na sua totalidade, porque o benefício não foi reajustado. E aí esse dinheiro foi remanejado para outras áreas. As emendas que eu fiz no ano anterior e nesse ano, nesse ano ainda pode ser cumprida, mas no ano anterior não foi cumprida para esse fim. Então, a gente precisa saber quantos alunos se cadastraram, porque o cadastro terminou dia 31 de março, porque, de fato, até antes da pandemia, era um volume de alunos, com a pandemia se difundiu muito o ensino à distância, então diminuiu muito o número de alunos que se locomovem para outras cidades presencialmente. Então, a gente precisa saber quanto foi nessa última, porque agora a tendência que a gente está vendo é voltar com mais força às aulas presenciais. Então, acredito que o número de estudantes também vai aumentar, de estudantes que requereram esse benefício. Então, a gente quer saber quantos requereram. A gente já votou aqui nessa casa a lei orçamentária, a gente sabe quanto foi reservado, que é de 500 mil reais. E aí a gente propor também um valor que seja minimamente aceitável, que a gente sabe hoje que, para que se locomovem para Sorocaba, Salto, Itu, no mínimo 400 reais, o preço de uma Havan. Então, a gente precisa analisar todo esse contexto de quantos alunos têm para poder sugerir um valor e, novamente, pedir que o Executivo cumpra esse pedido de aumentar esse valor, porque é tão importante para os universitários. É isso. Peço aprovação do requerimento. Obrigado. Agradeço, vereador. O requerimento continua em discussão. Coloco o requerimento em votação. Agradeço, vereador. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 46, de 2023. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Luiz Fernandes. Senhor presidente, requeiro, obedecidas formalidades regimentais que se registrem em ata, um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Luiz Fernandes, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município. Fato ocorrido no dia 4 de 5 de 2023. Requeiro ainda que, após a deliberação, desse ciência à família enlutada. Plenário, vereador Roberto Rolinda Silva, 5 de maio de 2023. Vereadora Nilza Maria dos Santos, Godinho, PSDB. Segue assinado por todos os vereadores. O voto de pesar será encaminhado à família enlutada. Requerimento número 47, de 2023. Solicite informações relacionadas à emenda parlamentar destinada à castração de cães e gatos. Senhor presidente, considerando que este vereador solicitou emenda parlamentar destinada à castração de cães e gatos para evitar a reprodução descontrolada e doença nos animais, considerando que no dia 12 de junho de 2022 foi recebido pelo gabinete o deputado federal Vitor Lipe, ofício do chefe da Casa Civil do Estado de São Paulo, informando a liberação de emenda no valor de 200 mil reais para a castração de cães e gatos, ofício anexo, considerando que precisamos prestar contas aos munícipes e se a emenda parlamentar foi executada ou não. Requeiro à mesa ou vinda egrégio plenária atendidas demais disposições regimentais que seja oficiada ao prefeito para que preste as seguintes informações. Primeiro, a referida emenda, objeto do comunicado 009083-2022 da Casa Civil do Governo do Estado de São Paulo, no valor de 200 mil reais para a castração de cães e gatos, foi executada? Se sim, quando? Se não, por qual motivo? Dois, existe processo na Prefeitura para execução da referida emenda? Se sim, favor enviar cópia integral, capa a capa do processo. Requeiro ainda que se encaminhe a esta Casa somente informações de domínio público justificativa. Faça este presente requerimento, cumprindo a função fiscalizatória do mandato, para que possamos ter acesso ao procedimento que envolve a execução da emenda parlamentar estadual. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 5 de maio de 2023, Caio César da Silva Martori, vereador PSDB. Em discussão, requerimento. Peço despensa das formalidades, pois já fiz uso da tribuna hoje, e vou direto à discussão do requerimento. Eu fiz esse requerimento porque é muito difícil a gente conseguir as emendas. E, nesse caso específico, eu pedi para um deputado federal, e ele conseguiu com o governo do Estado. E, no dia 12 de junho, como eu expliquei, que a gente, de 2022, ou seja, quase um ano, vai fazer aniversário à liberação da emenda, e ela não foi executada. Não temos notícia de execução. Aqui cabe salientar que, no ano passado, foram realizadas muitas castrações. Foram realizadas, segundo os dados fornecidos pela própria prefeitura, mais de 2 mil castrações. Então, até o ano passado, quando a gente conseguiu essa emenda, e depois foram executados mutirões de castração, além do que o Canil faz, a gente estava tranquilo. Só que, no final do ano, a última foi realizada em outubro, o último mutirão, no final do ano, a gente já estava preocupado, porque a gente viu, mesmo com o mutirão de castração, um número grande de abandonos de animais. e isso é consequência direta da falta de castração. E, claro, da irresponsabilidade das pessoas, mas, principalmente, do acesso à castração. E aí, conversando com a Vigilância Sanitária e com o Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal, a gente discutiu algumas estratégias de fazer castração dos animais de rua que são considerados cães comunitários, que são alimentados pelas pessoas, que vivem nas ruas, mas são alimentados pelas pessoas, porque esses animais é que não estavam sendo atingidos pelos mutirões de castração. Então, foi medido na ocasião, lá por novembro de 2022, que, a partir de janeiro, então, ia executar essa emenda para a gente promover, pelo menos, mais mil castrações. e nós já estamos em maio e esse mutirão não veio, não aconteceu. Então, a gente tem visto aí, novamente, um número grande de abandonos de animais, muitas linhadas, todos os dias, onde a gente teve aí a segunda caminhada, em que a gente colocou animais para adoção e acabou o evento, eu já estava recebendo pedido de ajuda com animais abandonados. hoje, novamente, assim como são todos os dias. Então, assim, é uma coisa que tem aumentado muito, muito por conta disso. Então, a gente está fazendo esse requerimento para saber por que não foi executado, quando vai ser executado, para a gente poder posicionar os nossos eleitores, posicionar o deputado, e para que a gente informar a população se vai acontecer ou não, e se não for, para a gente saber qual é a estratégia do governo. A gente faz emenda municipal também aqui, eu fiz, o vereador Adilson fez, a gente precisa saber quando que vai ter, novamente, mutirando e castração. Eu sei que outras cidades estão realizando, a gente precisa saber. Então, por isso que eu fiz esse requerimento e peço a aprovação dos nobres pares. Obrigado. Eu que agradeço, vereador. O requerimento continua em discussão. Coloco o requerimento em votação. Coloco o requerimento em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 48 de 2023. Solicite informações relacionadas à emenda parlamentar destinada à compra de carro para vigilância sanitária. Senhor presidente, considerando que este vereador solicitou emenda parlamentar destinada à compra de um carro para vigilância sanitária para atendimento do canil municipal no transporte de animais. Considerando que a resposta ao pedido deste vereador foi positiva com a destinação de emenda parlamentar estadual no valor de R$ 150 mil. Para a compra do veículo no ano de 2022. Considerando, por fim, que até o presente momento não se tem notícia, certamente licitatório para a aquisição do veículo. Requeiro à mesa, ouvido do egrégio plenário e atendido às demais disposições regimentais, que seja oficiado ao prefeito para que preste as seguintes informações. Primeiro, por que até o presente momento não foi lançado o certame licitatório para aquisição do veículo supra-mencionado? Dois, qual o prazo de execução da emenda? Três, favor enviar cópia integral, capa-a-capa, do protocolo Prefeitura Municipal de Piedade, 14.548, de 2022. Requeiro ainda que se encaminhe a esta casa somente informações de domínio público. Justificativa, faço presente requerimento cumprindo a função fiscalizatória do mandato para que possamos ter acesso ao procedimento que envolve a execução da emenda parlamentar estadual. Plenário, vereador Roberto Rolinda Silva, 5 de maio de 2023. Caio César da Silva Martori, vereador PSDB. Em discussão, requerimento. Senhor presidente, peço dispensa das formalidades regimentais. Vou direto à discussão do requerimento. Novamente, eu tenho que vir a essa tribuna defender esse requerimento, porque eu consegui, no ano passado, uma emenda de 150 mil reais para compra para um veículo do Canil, que tanto precisa. O Canil Municipal não tem veículo próprio para fazer o transporte e resgate de animais, vive de empréstimo de veículos inapropriados de outros setores. Então, ele fica à mercê da disponibilidade de outros setores. Muitas vezes, não tem. Foi exatamente por isso que eu solicitei essa emenda, para que o Canil tenha um carro zero quilômetro para atender as suas necessidades. Dialoguei algumas vezes com o Executivo, eles alegavam que a contrapartida, tinha que ter uma contrapartida alta para um veículo, só que o que se queria era um veículo, tipo um SAMU animal. O que eu vejo que, nesse momento, não há necessidade. A necessidade, hoje, é transportar os animais em um veículo, que seja tipo furgão, que ele consiga acolher aquelas caixas transportadoras, para os animais ficarem seguros, mas não precisa de maiores equipamentos dentro para o socorro dos animais nesse momento. A gente precisa dar um passo de cada vez. Não adianta a gente sonhar com transformações grandes a curto prazo e não fazer nada. A gente precisa dar um passo de cada vez. E essa emenda eu consegui também já o ano passado. Os nobres vereadores sabem o quanto é difícil a gente conseguir emenda com os deputados, porque os deputados, ainda que os deputados, como os que eu tenho contato, tenham atuação regional, nós temos mais de 32 municípios na região aqui. Então, a gente tem que disputar, literalmente, com esses municípios, a destinação de verbas. E, quando a gente consegue, a gente fica na expectativa que ela seja executada o quanto antes para atender a necessidade do município. E, quando a gente não vê esse atendimento, a gente sente uma frustração, as pessoas que estão envolvidas nessa melhoria também. Então, a gente quer saber o que está acontecendo, por que, numa das vezes, foi alegado que precisava colocar mais recursos, mas eu acredito que, conforme a gente votou a lei orçamentária aqui, anual, a gente tem uma previsão de arrecadação que o Pedal nunca teve, uma previsão muito alta de arrecadação. Então, a gente entende que recursos não faltam. E, além disso, a gente sabe que o gestor público tem que priorizar as áreas, priorizar o que está extremamente deficitário, que, nesse caso, é o caninho municipal, não ter nenhum carro próprio para o transporte de animais, é deficitário, é inadmissível. E nós, com o nosso mandato, a gente quer e conseguiu contribuir com isso, através de uma emenda parlamentar com o carro. E, quando ela não é executada, a gente se sente frustrado, e o serviço continua deficiente. Então, a gente precisa que o Executivo informe, informe por que ainda não foi feito e se tem intenção de fazer. Se vai comprar com recursos próprios, quer comprar outro carro, ótimo. Para nós, atendendo ao setor que tanto necessita, está ótimo, não tem problema. Mas a gente quer saber também se essa emenda vai ser utilizada, porque é o desperdício de recursos se não for utilizada. Então, eu peço a aprovação do requerimento para que a gente possa ter essas informações e prestar contas à sociedade. Obrigado. Eu que agradeço, vereador. O requerimento continua em discussão. Coloco o requerimento em votação. O requerimento está na tela. O requerimento está na tela. O requerimento está na tela. Então, eu peço a aprovação. Obrigado. O requerimento está na tela. Requerimento aprovado. Requerimento aprovado por unanimidade. Passamos a leitura das indicações. Indicação número 51 de 2023. Indica manutenção de rua na Vila Quintino. Indica ao senhor prefeito municipal, obedecido às formalidades regimentais, que seja feita manutenção, nivelar e cascalhar a quarta travessa da rua Nelson da Silva na Vila Quintino em frente à Caixa d'Água. Justificativa, as condições do local estão péssimas, causando prejuízo aos veículos dos moradores e expondo-os ao risco de acidentes. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 27 de abril de 2023. Vereador Valdinei Aparecido Mariano Franco, MDB. Indicação número 52 de 2023. Indica instalação de rede de água na rua Tirso de Camargo Aires, Vila Quintino. Alexandre Pereira, vereador MDB. Indicação número 53 de 2023. Indica manutenção de limpeza de acostamento nos bairros Siriaco e Vila Xavier. Alexandre Pereira, vereador MDB. Indicação número 51 de 2023. Indica manutenção de rua na Vila Quintino. Valdinei Aparecido Mariano Franco, vereador MDB. As indicações serão encaminhadas ao senhor prefeito municipal. Passamos aos inscritos no tema livre. O primeiro inscrito é a vereadora Nilza Maria Chuca. Senhor presidente, senhores vereadores, amigos presentes, e a todos que nos acompanham pelas redes sociais, Boa noite. É o seguinte, em conversa com o tenente Barros, da Polícia Militar, ele me pediu que fizesse uma divulgação que, a meu pedido, ele acionou o seu pelotão para estar levando nas escolas o botão do pânico, que é o botão vermelho, é um aplicativo que se coloca no celular e, em oito minutos, dependendo da distância, acionando o botão, a polícia já está presente. É um trabalho realizado pela major Luísa e a major Cristiane. E ele pediu, então, que fosse divulgado pela Câmara, porque é um serviço de utilidade pública que pode salvar muitas vidas. Inclusive, acionando o botão, a pessoa não é identificada, é preservada a identidade da pessoa. E eles precisam que entre em contato com a Polícia Militar para fazer uma inscrição do aplicativo lá, para estar em contato com eles, na hora, qualquer pessoa pode estar fazendo, não precisa ser os professores, os pais de alunos, qualquer pessoa pode fazer. Inclusive, nós, vereadores, é um serviço muito importante, ele deu início em uma cidade no Paraná, devido à violência que tinha contra as mulheres. Isso é o mundo inteiro. Mas, a partir do momento que deu resultado com as mulheres, partiram, então, para outros tipos de violência. Esses pancadões que tem, o abuso de som, brigas de rua, essas coisas. Então, qualquer indivíduo aciona e chama a Polícia Militar. É uma parceria com a Polícia Militar que nos honra muito. E eu estou pedindo a todos que façam a adesão do aplicativo, que vai ser de muita utilidade para a nossa cidade. Então, é a primeira vez que eu venho em um tema livre para participar a vocês, esse acontecimento muito importante que nós vamos ter que colocar em prática para estar evitando mais violência nas escolas, nos bairros distantes, em todo lugar. Era isso que eu tinha a dizer. Boa noite a todos. Obrigado, vereadora. Próximo vereador inscrito é o vereador Caio César da Silva Martori. Excelentíssimo senhor presidente, peço dispensa das formalidades regimentais para usar o tema livre e abordar algumas questões na sessão de hoje. Como sempre, nós temos muitas questões, porque o município tem muitas necessidades, e o nosso papel aqui é discutir essas necessidades, encontrar soluções para melhorar a vida da população. Gostaria de falar, aproveitando o tema, e parabenizar a nova vereadora Xuca em relação à proposição de mais um dispositivo, um mecanismo de auxílio à segurança nas escolas. Nós temos aqui nessa casa proposições importantes, como o do presidente e também o vereador Vande Augusto, em relação às câmeras nas escolas. Esse tema é um tema que ganhou visibilidade, infelizmente, por conta das tragédias que nós tivemos aqui no Brasil nos últimos meses. E não é um tema fácil, não existe solução fácil, não existe uma solução mágica. Simplesmente aumentar soluções de segurança como se a escola fosse um presídio não vai resolver o problema. É preciso muito diálogo com a comunidade, com os pais, com educadores. É por isso que nós precisamos promover profundas transformações na comunidade escolar como um todo. É preciso que todos os poderes, o legislativo, o executivo e também o judiciário, afinal, o Ministério Público tem soluções inovadoras nessa área. A gente viu na pandemia e o Ministério Público utilizou celulares apreendidos para doar para as crianças, para que elas pudessem ter acesso à internet, às aulas virtuais. são soluções que têm que ser construídas por diversos atores da sociedade, pelos três poderes, pela comunidade, pelas escolas, pelos educadores, pelos pais, pelos próprios alunos. Então, a gente precisa construir essas soluções com profissionais habilitados para garantir que haja essa discussão dentro da escola, para que os alunos e educadores tenham suporte. A gente precisa, sim, melhorar os prédios, porque a gente sabe que a equipe piedade necessita muito. A gente vem pedindo a priorização, já pedi desde o ano passado. A gente sabe que o primeiro ano de um governo, ele trabalha com o orçamento do governo anterior, mas, a partir do segundo ano, ele já pode se programar. A gente sabe que tem algumas escolas que vão ser construídas, mas, em contrapartida, a gente sabe que existem outras escolas que têm prédios muito inadequados e que não há previsão de construção ou reforma desses prédios. Alguns prédios, na verdade, nem tem como mais fazer reforma. Esses dias eu recebi reclamações, acho que foram tornadas públicas, inclusive, da escola da Vila Elvio, que é uma questão delicada, porque a escola está construída em uma área que é particular. Então, já se deveria ter encontrado uma solução de construir uma outra escola. O governo anterior adquiriu lá o antigo prédio do Lar da Mônica, que, infelizmente, foi totalmente depredado. E não há previsão de se instalar em uma escola lá, que foi com essa finalidade que o prédio foi adquirido, e nem em outro lugar. Então, a escola tem os problemas que tem, e já não comporta mais reformas também, assim como outras unidades. Então, essa discussão passa também por investimento, não só no diálogo, no suporte aos profissionais de educação, mas também no investimento na melhoria da infraestrutura física. É uma discussão que tem que ser permanente, e ações efetivas têm que ser promovidas. Queria falar também ontem, que ontem foi realizada a segunda caminhada, aqui em Piedade, um evento que não ajuda só a causa animal, porque nós tivemos a praça de alimentação com entidades assistenciais do município, a Guarda Mirinha, a Casa da Esperança, estiveram lá com barracas para arrecadar fundos para os trabalhos que eles desenvolvem. Então, foi um evento que contou com o apoio de patrocinadores e da Prefeitura Municipal, que também forneceu infraestrutura, atrações, sonorização, e que apoiou o evento. Isso é muito importante, porque o evento começou ano passado, através da necessidade de ajudar na causa animal, e esse ano foi muito melhor do que ano passado, um evento que cresceu, e a tendência é crescer mais. Nós ficamos felizes que, de alguma forma, a nossa luta em prol da causa animal tem contribuído para essa visibilidade, para que sejam criados eventos como esse que foi criado, a partir do ano passado, e teve a segunda edição, que ajuda tanto os animais quanto as entidades assistenciais. E é isso, esses eventos, seja da causa animal, ou seja, eventos musicais, eles ajudam muito as entidades assistenciais, promovem o turismo, promovem a cultura. Então, é importante que o município sempre promova esses eventos, seja em qual área for. Nós ficamos agradecidos e parabenizamos a todos que contribuíram para esse lindo evento que aconteceu ontem. Por hoje, eu estou encerrando por aqui. Acho que nós temos mais assuntos. Antes de encerrar, eu gostaria de falar do bairro dos Moreiras, que, recentemente, eu consegui uma emenda para asfaltamento lá, que vai ser executada. A emenda é muito recente. Ainda tem um bom trâmite para a licitação, para que uma empresa possa promover o assaltamento lá. Mas nós temos pedido, já fiz indicação, outros vereadores também já fizeram, para a manutenção de algumas ruas lá. Os moradores lá têm pedido constantemente. Nós estamos em um período de estiagem, que é um período que necessita. Nós compreendemos que o município é grande e que tem muitas estradas para fazer a manutenção, mas precisa ter um cronograma. E esse cronograma precisa ficar claro para a população, para que a população possa saber quando e se vai chegar na localidade onde ela mora. Eu tenho uma indicação de mais de três meses lá do bairro e até hoje não foi realizada. Então, os moradores têm pedido muito para que haja essa manutenção, porque em algumas ruas já está difícil o deslocamento. Inclusive, tem morador que já não consegue nem deixar o carro mais acessar a sua casa. Está tendo que deixar longe, com risco de furto e tudo mais, porque já não consegue mais acessar a sua residência. Tamanho é o problema da manutenção que precisa. Então, nós fazemos esse apelo aqui para que o Executivo olhe com mais carinho o bairro dos Moreiros, que é um bairro aqui dentro do perímetro urbano, e que necessita, enquanto nós não conseguimos a execução dessa emenda, de outras emendas. Até fiz um requerimento na semana passada para questionar de uma emenda já antiga, que não foi executada, para asfaltamento de três ruas lá, ruas 9, 10 e 11. Então, nós precisamos que esse bairro tenha uma infraestrutura. Nós sabemos que é um bairro que teve uma formação complicada, precisa de regularização, mas também precisa da infraestrutura. Então, nós fazemos um apelo aqui para que o Executivo possa fazer a manutenção lá o quanto antes. É isso. Obrigado e boa noite. Eu que agradeço, vereador. Muito obrigado pela participação. O próximo vereador inscrito é o vereador José Anésio. Sr. Presidente, Ivan de Augusto, mesa constituída. Queria cumprimentar também os nobres vereadores, vereadora Maria Vicentina. Queria também... Boa noite à doutora Carolina presente aqui. O nosso... Conheci hoje José Melo. Seja bem-vindo, venha sempre a essa casa, Adelena, que é um prazer muito grande receber o senhor aqui. O Tião sempre presente, nosso amigo aqui participante. Queria também agradecer o Sr. Francisca, a Dona Lúcia. E a vocês que nos acompanham pelas plataformas digitais. Boa noite a todos. Eu queria, primeiro aqui... Eu sempre uso essa tribuna para questionar, para falar das demandas, mas também tem que falar das coisas que acontecem, as coisas boas. Acho que a gente tem que ser justo. Eu venho também aqui relatar a viagem para Ribeirão Preto, que foram dois ônibus de extrema importância, e o vereador Adilson Castanho estava presente. Eu acho que é muito bom ter um representante da Casa Legislativa, junto com nossos agricultores. E eu não pude ir, porque... Meu nome estava na lista, mas surgiu um compromisso para mim. De última hora eu não pude participar, mas nós tivemos nossos representantes aqui, junto com o vice-prefeito, o prefeito e os demais agricultores, nesse evento, que é o maior da América Latina. Quando comentaram comigo muitas vezes, viu, a AgriShow não é para o povo piedadense. Eu falei, vocês estão completamente enganados. Eu conheço agricultores, eu visito todos os anos lá, esse ano eu não fui, e no tempo da pandemia eu não estava presente, mas eu conheço amigo que comprou máquina na AgriShow, com preço melhor, é sim, para o nosso povo, sim. As grandes máquinas não são adaptadas aqui, é já mais um campo mais aberto. Mas lá existem máquinas de tudo que é tamanho. Então, parabéns, parabéns pelo pessoal que foi até Ribeirão Preto, parabéns a todos. Espero que o ano que vem, muitos que não podem ir nessa viagem, porque também precisavam, mas o ano que vem, eu tenho certeza que vão se organizar e levar esse grupo, que não foi, o ano que vem vai o novo grupo de agricultores. Eu venho falar um pouquinho aqui também, da reunião, nessa sexta-feira, presente aqui, sobre as demandas do Ciazinha. Eu quero agradecer muito a presença do presidente Wander Augusto aqui, junto com a gente. Queria agradecer a presença do vereador Nelson também, que fez toda a articulação para que isso acontecesse, Alex Silva, presente e pontuando também os pontos necessários. Eu queria justificar a ausência do vereador Mauro, também do vereador Ney, que eu justifiquei, porque ele tinha alguns compromissos da Comissão da Agricultura, mas a gente sabe que cada um tem suas demandas e muitas vezes não consegue estar presente mesmo. Mas, graças a Deus, eu estive presente, junto com os nobres, junto com o pessoal, a gente conduziu essa reunião, da melhor forma também, o secretário da Agricultura estava presente, o senhor Minuro, aqui, e nós conseguimos trazer mais de 30 agricultores. E, presidente, uma das coisas que eu observei, eles são organizados, hein, presidente? O município de Piedade estava aqui. Os quatro cantos do município tinham liderança presente nessa reunião. Isso foi uma observação minha, e isso é de extrema importância, porque o município inteiro soube do que realmente aconteceu nessa reunião, onde foi gravado, e vai ser feita a ata sobre a reunião. O doutor Caio também chegou no final, mas dando todo o apoio. E os demais vereadores que não puderam estar presentes, também a gente agradece, porque estava cada um trabalhando de uma forma, cada um procurando fazer o melhor, enfim. Deixo o meu agradecimento. Mas eu não podia esquecer, presidente, de agradecer a equipe aqui, dessa casa. Eu queria agradecer o Gustavo, o Kennedy também, eu queria agradecer a Edilaine, todo o pessoal, o Rodrigo, todo o pessoal envolvido no suporte técnico. Porque é de extrema importância, porque o que foi acontecido aqui vai ser registrado, está registrado lá. Então, muito obrigado a todos os funcionários dessa casa de Edilaine. Quando eu falo que algo acontece para atender o nosso munícipe, é porque nós temos aqui pessoas que trabalham, o nosso corpo jurídico também é de extrema importância. Todo o pessoal aqui, que trabalha nessa casa de Edilaine aqui, procura fazer o melhor para nós desenvolvermos o nosso trabalho em prol dos cidadãos piedadenses. Então, meus agradecimentos a vocês, funcionários dessa casa de Edilaine, também ao Dilon, que sempre nos ajudam em tudo que nós precisamos. Queria falar também da carreata de Santos e Dora, fantástico, lá no bairro do Ortize, onde os agricultores estavam presentes, e também o próprio prefeito estava com um trator, até ele é bonito o trator, estava desfilando lá na carreata, um trator novo, um trator bem representado. No ano passado, ele foi com um tratorzinho que, olha, bem make track mesmo. Esse ano ele foi mais criativo, ele levou um trator que é o nível do nosso povo. Nosso povo é trabalhador, nosso povo é um povo progressista, então tem que ser bem representado mesmo nos eventos. Bom, meus queridos, por que eu defendo sempre a agricultura? Porque nós temos também a nossa vereadora Maria Vicentina, que fala muito bem da educação, com todo o conhecimento, nós temos o vereador Ney, que fala muito das ações sociais, nós temos aqui o doutor Caio, o Xandinho, o Alec, enfim, a minha professora e querida vereadora Xuca, que é um exemplo para todos nós, a senhora é exemplo para o Brasil, viu, vereadora? Não é exemplo para a piedade. Quando alguém ensinar a senhora, aprenda um pouco do que a senhora tem feito pelo nosso povo. Como eu relatei, há 32 anos atrás, eu fui ministro da Eucaristia, na Igreja Católica. Sabe quem que fez a palestra? Como nós cuidarmos dos nossos irmãos, que estavam com AIDS, que foi um momento difícil, que a AIDS, a minha, a nossa, Xuca. Ela estava lá, fazendo uma palestra, como nós cuidarmos dos nossos irmãos, com o problema de AIDS. Então, quando alguém questionar essa mulher em algo, faça um pouquinho do muito que ela já fez e vem fazendo. Essa aqui é um ser humano, é uma pessoa que se dedica à vida dela em prol do próximo. Ela não aparece nas redes sociais, ela não é de foto, mas, viu, cinco mandatos. Cinco mandatos. E aonde que eu ando? Vereadora, a senhora é muito bem falada. O povo tem um carinho pela nossa querida e vereadora Xuca. E venho também aqui, vereadora, transmitir um grande abraço do secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme de Rite. Tenho um carinho pela senhora, pelo povo de piedade, mando um grande abraço a todos, vereadora aqui também. E ele tem uma grande amizade com a sua filha. Então, gente, por que eu sempre defendo, volto a falar da agricultura? Eu colhi mil caixas de alface, eu sou uma areia no oceano. Mil caixas de alface que eu coloquei no mercado dá 24 mil unidades. Se cada alface alimentar duas pessoas, dá para alimentar mais. A minha produção, que sou uma areia, eu alimentei praticamente a população de piedade. Que dá mais de 50 mil habitantes. Quando eu falo com o agricultor, ele precisa daquela melhoria, ele precisa de assistência técnica, ele precisa de um olhar, tanto federal, como estadual, como municipal, um olhar mais carinhoso. Eu não estou falando besteira, eu estou falando de alguém que produz alimento, que muitas vezes é esquecido. Nobre, sabia que as máquinas foram fazer as estradas? E a gente sabe que a demanda é grande mesmo, que a dada é grande demais. Mas eu quero que eu deixe aqui um alerta para o nosso pessoal que está administrando. Aquele agricultor está lá, ele mora lá, ele está amparado à Constituição, o direito dele, ele precisa ir, ele precisa ir no médico, ele precisa levar a criança à escola, e as máquinas estão ali. O que ele precisa? Ele precisa, aquela estrada que está no mapa da prefeitura ali, de dar aquela melhoradinha para ele. Porque ele precisa escovar a produção dele, ele precisa levar as crianças no médico, ele precisa levar as crianças e escovar a produção dele. E muitas vezes a máquina está ali, a máquina vem embora, porque o encarregado muitas vezes, não, nós vamos fazer outro dia, e esse outro dia não volta. Esses dias, teve uma senhora que precisaram quase tirar ela no trator, com mais de 80 anos, porque o acesso, ela tem mais ou menos, com uns oito famílias que moram. A máquina passou, feia, a principal, que é o McTrack, porque essa é terceirizada também, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Eles não estão trabalhando na estrada, eles estão tapando o buraco de uma maneira tudo ridícula. Viu, gente, é dinheiro público, vamos olhar com mais um olhar. Eu vou falar uma coisa para vocês, nobre. Eu sempre venho apontando. E na festa do Ortiz, no bairro dos Bueno, que eu estava, não tem mais estrada, todo mundo, tem um minuto. Façam o que a população precisa. Atendo nossos agricultores. Procurem fazer o melhor, desse povo que paga imposto, que hoje eu estou apontando. e assim que fazer, eu subo nessa tribuna aqui e venho agradecer pelo serviço bem emprestado à nossa população. Obrigado, presidente. Eu que agradeço, vereador. Próximo vereador inscrito é o vereador Alex Pinheiro. Senhor presidente, nove vereadores, vereadoras, população presente, funcionária dessa casa, boa noite a todos, aqueles que vão também nos acompanhar nas redes sociais. Boa noite a todos. Queria dizer que nessa noite, a pedido do munícipe, que para não ser retalhado, pedi para não falar o nome da pessoa aqui, moradores ali do salário e de cima estão precisando de socorro ali, presidente. As estradas estão muito ruins ali. Estou pedindo socorro. Uma mãe ligou para mim falando que a van está com dificuldade de levar as crianças na escola por causa das estradas. Então, deixo aqui meu relato aqui, quero dizer para vocês aí, devo estar lá por aí de cima, todos os moradores que a gente está trabalhando aqui, para que possam essas máquinas chegar na sua casa, chegar aí no seu bairro e que possam fazer para você o serviço que você merece. Sabemos que tem muita demanda, como o novo virador José Anésio falou aqui, muito bem explanado, mas estão pedindo socorro ali, naquele local, então, deixo aqui registrado aqui, presidente, para que o bairro de cima ali tenha uma atenção. Não precisa fazer por virador Alex, não é o virador Alex que está aqui pedindo, mas é o morador que não quis que falasse o nome para não acontecer de não fazer por causa da pessoa. Queria dizer aqui também, presidente, e dizer para você e a população que confiou nesse vereador no primeiro mandato, confiou novamente no segundo mandato e com certeza algum fruto, algum trabalho foi feito por esse vereador, senão não estaria aqui trabalhando e representando vocês. Esse vereador aqui nunca vai, escute bem, e quero deixar registrado isso aí, para você que está em casa, esse vereador nunca vai segurar projeto nessa casa. Eu sou contra segurar projeto nessa casa. Sempre trabalhei nas comissões, hoje estou aí na justiça e redação, presidente de orçamentos e finanças, e todo projeto que passar por mim, presidente, sempre vou estar encaminhando. Porque um projeto parado na casa, quando para um projeto, e aí estão aí divulgando que tem projeto parado nessa casa por esse vereador, não tem projeto parado na casa, não. Porque um projeto parado aqui é menos remédio para você aí, que está precisando de remédio, que está faltando remédio e não tem remédio para te atender. Um projeto parado aqui é sua estrada ruim, emburacada, sem pedra e sem acesso. Aí é um projeto parado aqui. Um projeto parado aqui, ele traz para você uma incerteza se você vai ter transporte ou não. Um projeto parado aqui atrasa o seu exame. Um projeto parado aqui não chega água na sua casa. Um projeto parado aqui, você não tem o tubo que muitas vezes você solicita para que a água não vá na sua casa quando passam as máquinas ali, você quer um tubo para que a água possa fluviar. Um projeto parado aqui, você fica sem um contêiner de lixo. Você que paga imposto, você que paga aí o lixo que vai na sua casa, que você recolhe lá, e você que paga. Nunca vai ficar parado o projeto aqui, presidente. Eu nunca vou parar o projeto, porque eu quero o progresso da cidade. eu fui eleito. Não pode ficar inventando mentira. E se alguém falar para você que o vereador Alex está parando o projeto na casa, pode falar com certeza, você está mentindo, porque esse vereador nunca vai parar o projeto aqui. Vamos parar com isso. É quantos projetos que vêm para essa casa, presidente, que vêm errado, que vêm faltando documento, e ficam falando, ah, o vereador está segurando o projeto lá, é oposição, presidente, um projeto parado aqui para a piedade, é um desperdício para o crescimento. E esse vereador aqui sempre vai estar aprovando o projeto, liberando o projeto o mais rápido possível, para que você possa ter na sua casa o remédio, para você ter a água, para você ter os exames em dia, para que não falte água na sua casa, para que não falte contêiner, nem que a máquina possa passar aí. Então, vamos parar com isso, vamos trabalhar junto, não precisa de mentira. Esse vereador não precisa ficar mentindo para ninguém. Se for para ser eleito, vamos ser novamente. Se não for, não tem problema. o senhor permite uma parte, por gentileza? Pode falar. Não somos oposição, não. Nós queremos o bem do município de piedade, portanto, que tudo que chega aqui dentro das quatro linhas, que é legal, nós aprovamos. E, portanto, vereador, fique em paz. A mentira, ela só caminha enquanto a verdade não chega. Fomos reeleitos, muito bem votados, porque prestamos um grande trabalho à população. Obrigado. Obrigado, vereador. Quero aqui terminar a minha fala e falando que esse vereador sempre vai estar trabalhando junto com os outros vereadores aqui. Juntos. Esse vereador não faz nada sozinho. Eu quero trabalhar junto com todos aqui. Tem essa comunhão que sempre tive. Permita uma parte, vereador? Pode falar. É o seguinte, eu acho que o prefeito tem que mandar a coisa certa para cá. Eles mandam a coisa errada. Eles têm que estar em cima do pessoal que estão fazendo esses documentos, esses projetos que estão vindo aqui. Depois, o pessoal fica apertando ele e ele joga tudo em cima da Câmara, que não é justo, que são um bando de mentirosos que estão falando isso daí. Quem está falando é um bando de mentirosos. Agora, só mandar o documento certo para essa casa de lei que nós já aprovamos. É simples. Obrigado. Obrigado, vereador. Gente, estamos aqui para trabalhar. População de piedade. Pode contar sempre com o vereador Alex Silva. Vamos estar trabalhando seriamente para aprovar projetos que vão ao seu encontro. Obrigado. Eu que agradeço, vereador. Próximo vereador inscrito é o vereador Ivan de Augusto, no caso, eu. Boa noite, senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, público aqui presente, público que nos acompanha. Como de costume, eu vou dissertar sobre diversos temas, como sempre tenho que fazer. E um deles, eu estava aqui na lista, e eu vou pegar, não era primeiro, mas vai ser o primeiro, que é pegar o gancho do vereador Alex. Vereador, muito obrigado pelo seu discurso. Há muito tempo, essa Câmara vem sendo acusada injustamente, com falácias, com mentiras, com cortina de fumaça, com gente que não tem competência de fazer o próprio trabalho e quer jogar na costa dos outros os próprios erros. Eu lembro, quando eu era criança, tinha um desenhinho, que era uma corrida, e tinha um rapaz, um personagem ali, que em vez de ele focar em ganhar corrida, ele focava em trapacear, ele focava em fazer armadilha. E aí, às vezes, ele estava até ganhando a corrida, mas ele ganhando a armadilha dele mesmo e não ganhava a corrida. E é o que está acontecendo aqui. Se as pessoas focassem, se o pessoal que está lá focasse em resolver o problema dos projetos, para mandar os projetos certos, a gente não teria problema. Os projetos já queriam ser aprovados. Aqui eu estou com alguns dados aqui, só artículo de curiosidade. No dia 28 do 2, a Câmara pediu informações sobre o projeto, por exemplo, da concessão do transporte público urbano. No dia 5 do 4, a Câmara precisou reiterar o pedido. Mais de 30 dias depois, a gente não tinha resposta ainda. Aí, no dia 28, que veio a resposta, a resposta eu entendo que está incompleta, mas aí cabe à comissão julgada, e aí hoje eu comecei a receber cobranças do porquê que a Câmara está segurando o projeto. Poxa, a Câmara pediu o documento no dia 28 do 2, o documento veio dia 28 do 4. Dois meses depois, o artigo 38 do Plano Municipal de Mobilidade Urbana, que é a Lei 4.655, em seu artigo 38, fala que todo o processo de concessão e afins devem ter ampla participação popular. e aí lá fala que é por meio do Conselho Municipal, audiência pública, consulta pública, plebiscito, referendo. Nada disso tinha sido feito. Aí eles foram, constituíram um Conselho Municipal, mandaram a ata, não mandaram nem o parecer, mas ali dentro, se ele é a ata, você entende que eles queriam mandar o parecer, mas eles não redigiram o parecer. não entendem. A gente vai pelo princípio da boa-fé, vamos pensar que eles não entenderam o que era para ser feito, mas está lá os votos favoráveis ao projeto dentro do Conselho, porém não veio nem o parecer. E aí não teve audiência pública, não teve consulta pública, não teve a consulta popular. E aí a Câmara que é culpada. A gente convocou aqui o secretário, o secretário veio aqui e falou para a gente, foi pago 160 mil reais num estudo para ver a viabilidade de qual era o melhor modelo para o transporte público em piedade. Até hoje, esse documento não está protocolado na Câmara. E não é falta de pedir, porque eu já pedi. Só que aí a gente peca, porque a gente não faz por escrito. A gente bate lá e fala, pô, manda lá, vamos se ajudar, faz o certo, manda o documento. Eu mesmo já pedi várias vezes. O estudo não veio o estudo. E foi pago 160 mil no estudo e aí querem aprovar um projeto de lei sem ver o estudo. Então, para que serviu o estudo? O camarão falou aquele dia, não vou repetir aqui, porque veio até notificação extrajudicial para o camarão aqui, porque ele falou que o pessoal não tinha muita inteligência que fez esse estudo. Outro ponto que eu quero falar, eu quero compartilhar aqui as diversas vitórias do mandato. aqui talvez até um pouco em tom de desabafo. A primeira vitória que eu quero tratar aqui é sobre o processo da limpeza das caixas d'água. Que após as nossas denúncias, a prefeitura rescindiu o contrato, vai gerar uma economia de mais de 500 mil reais para o município. O município pagava, salvo engano, 250 reais em cada limpeza. E aí, de uma hora para a outra, me faz uma tomada de preço, aparece só uma, duas empresas, não sei quantas empresas apareceram lá, entregaram o orçamento, e o valor, que era 250 reais, vai para 2.200 reais. Após a nossa denúncia, camarão, isso caiu por terra, foi rescindido esse contrato, e o município vai ter uma economia de mais de 500 mil reais, é 500 mil reais que não vai sair do bolso do pagador de impostos. Ninguém vai meter a mão no bolso do pagador de impostos e tirar mais esse dinheiro absurdo. Até porque a Câmara pagou 90 reais. Então, não consigo entender que limpeza que era essa que seria feita. Outra coisa, outra vitória. Vitória em partes. Até agora, eu não vi o andamento das obras na Escola Cônigo, porém, eu sempre cobro o pessoal da diretoria da escola, questiono, pergunto. E essa semana, eu fui na escola, eu vi que eles estavam mexendo no refeitório, na cozinha, aí eu questionei e foi me falado que, finalmente, o engenheiro foi lá para que possa ser dado andamento nas obras da Escola Cônigo. Então, que seja dado andamento nas obras da escola, porque uma escola com mais de 300 alunos, na situação que está, a escola mais antiga do município, escola extremamente tradicional, está na situação que está, tendo já dinheiro em caixa, já tendo tudo certo. O próprio prefeito postou na rede social dele, que estava tudo certo, pô, vamos andar com a obra, vamos parar de ir à oposição, eu não vou fazer, e vamos fazer o que tem que ser feito, porque, como o Joel Cocão, presidente da Câmara da Tapirei, falou certa vez, o prefeito tem que arrumar a ponte, porque ele vai passar naquela ponte para pedir voto. Então, tem que arrumar a estrada, porque vai andar na estrada, pedir voto, vai pedir voto para pai de aluno, então, vamos fazer o trabalho que deve ser feito. E aqui as vitórias mais importantes, recentemente. Desde que eu assumi a presidente, eu assumi com um abacaxi na mão, que eram algumas denúncias de alguns processos aí, contra o atual prefeito, tinha contra vereador, tinha contra todo mundo, até contra mim veio denúncia. E eu lembro que, quando foi colocada a denúncia em votação, muitas pessoas questionaram um rito da votação. Alegavam que eu estava errado, que eu não sabia o que eu estava fazendo, que, sei lá o que mais, uma galerinha aí soltou um texto falando que o decreto-lei 201 de 67 é da época da ditadura, então, eu era um ditador sanguinário, eu era malvado, eu era ruim, porque eu estava cumprindo a lei. E eu quero compartilhar as vitórias. O vereador Joacildo ingressou com uma ação contra mim aqui, perdeu a ação, e na ação a juíza fala que o rito a ser seguido, nesse caso, é o do decreto 1, decreto 201 de 67. juíza da primeira vara. O vereador recorreu. No Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça, o desembargador também falou, o decreto a ser seguido é o decreto-lei 201 de 67. Fui conversar com o promotor, o promotor falou, Vandi, está certo, é esse decreto-lei que tem que seguir. Foi ingressado com uma ação pedindo a suspensão aqui de um outro processo, na segunda vara, é o decreto-lei 201 que tem que ser seguido. E na decisão cita lá, que o próprio STJ deixa claro que é o decreto-lei 201 de 67 que tem que ser seguido. Existe uma súmula vinculante do STF, súmula número 46, que fala que é o decreto-lei 201 de 67 que tem que ser seguido. Então, eu acho que não... Os dois procuradores da casa, são os dois primeiros, que quando eu consultei, eles falaram, Vandi, a gente entende que é assim. Então, eu gostaria de compartilhar, porque eu lembro que na época, muitos comissionados, em horário de serviço, estavam compartilhando um textinho pronto, que eu não sei quem escreveu, chegou aqui a mim, ah, foi tal pessoa que escreveu, mas para mim não vem ao caso, mas eu quero falar para essa pessoa que escreveu, para as pessoas que compartilharam. Quem compartilhou, vocês estão sendo enganados. Vocês estão sendo enganados. Tem muita lei vigente até hoje, que é da época da ditadura militar, e ninguém está falando que é lei ditatorial. O decreto-lei 201 de 67 foi validado pela STF, pela STJ, pelo Tribunal de Justiça, pelas juízas de piedade, pelo promotor de justiça, por todo mundo. Então, quem compartilhou isso, de boa fé, vocês estão sendo enganados. Quem compartilhou isso de má fé, está aí a resposta que vocês precisavam. Ainda tenho tempo? Tenho tempo. Gostaria aqui de aproveitar também, voltar no que diz respeito ao que é dito dessa Câmara. A partir de amanhã, eu sentarei com o pessoal da comunicação da Câmara, nós criaremos um portal para que a população consiga acompanhar em tempo real a tramitação dos projetos. Chega de jogarem a culpa na Câmara. Chega. Enquanto presidente da Câmara, eu deixei claro no meu discurso quando eu ganhei a eleição para a presidência. Eu não ia tolerar fake news contra essa casa, independentemente do vereador que seja, independentemente da ideologia, independentemente de qualquer coisa. eu não vou aceitar notícia falsa, eu não vou aceitar que usem o nome dessa instituição para quem está a mascarar, jogar cortina de fumaça para as próprias lambanças. Então, a partir de amanhã, a gente vai começar a trabalhar num sistema para que a gente consiga deixar mais claro, ainda já tem no Sapele, mas deixar mais claro ainda para a população a tramitação dos projetos. Permitir uma parte, Nobre? Gostaria de parabenizar aí pela ação. O objetivo é realmente aproximar a população do legislativo e fazer com que a população reconheça o legislativo como um poder de fato, não como um puxadinho da prefeitura, do poder executivo. Infelizmente, quem dissemina fake news quer criar narrativas para que a população desavisada, que tem as suas atribulações diárias, não consiga discernir e acaba acreditando em narrativas falsas que são criadas. Então, a gente tem que combater isso diariamente. Parabéns. Obrigado. Obrigado, vereador. Agradeço. E vou aproveitar esses meus últimos 20 segundos para dar um recado muito importante. É a obrigação da prefeitura instalar câmeras nas escolas até o dia 21 de junho. Porque tem escola fazendo cartão de pizza, tem escola fazendo rifa, fazendo vaquinha, pegando dinheiro da PM, pegando dinheiro do PDDE para usar, para comprar as câmeras. É a obrigação da prefeitura. Se a prefeitura não se programou, a prefeitura não teve capacidade de fazer o que deveria, não repasse a sua responsabilidade para as gestoras das escolas que já têm muita coisa para resolver. Muito obrigado. É outilso mesmo, né? Próximo vereador inscrito, a vereadora Dilson Castanho. Excelentíssimo senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, população que nos acompanha tanto aqui no plenário quanto nas redes sociais, meu boa noite. Quero, foi matéria já nessa tribuna, né, a respeito ali da situação do bairro dos Moreiras. Realmente, aquelas ruas, né, é estado de calamidade. Infelizmente, é um lugar, um terreno bastante acidentado, né, não tem espaço para escoamento de água, e é um problema que se arrasta já há muito tempo. Ali a solução, não existe outra solução a não ser a pavimentação, o asfaltamento. Infelizmente, tem uma emenda de alguns anos, nem me lembro quanto tempo faz já, que é do deputado Herculano no passo para pavimentação. Acho que foram feitas duas licitações e as duas empresas ganhadoras declinaram da execução da obra. E, pelo passar dos anos, as coisas só aumentaram de preço, enfim, vamos falar aí o que custava 100, hoje custa 150, alguma coisa assim, e cada dia vai ficando mais dificultoso. Mas existe, existe essa emenda, existe esse dinheiro, e tem demais emendas, como foi falado aqui pelo nobre vereador Caio, e realmente a gente precisa, urgente, de arrumar uma solução ali para o bairro dos Moreiras, daquelas ruas. E é assim, agora, que nós estamos em um período de estiagem, se fizer uma manutenção, passar máquina, cascalhar, ela vai durar um certo tempo, mas a gente sabe que a primeira chuva que der, vai tudo por água baixa. Por que eu estou falando isso? que eu sempre falei e defendi do reuso do reuso da construção civil, principalmente, o resto de material da construção civil, tem resto de cimento, argamassa, e ele funciona muito bem nesses lugares, a compactação dele é bem melhor. foi feito um trabalho na época da, hoje, vereadora, prefeita Maria Vicentina, ali na subida da bateia, com esse tipo de material. E durou muito mais tempo que a manutenção normal, e ficou muito mais fácil de fazer a manutenção. E eu acompanhei, eu acompanhei a obra do asfalto, algumas vezes estive lá, e ainda existe o resto, existia o resto desse material lá na estrada. mas, infelizmente, ele ainda não veio para o nosso município, a gente não faz esse trabalho, e iria ajudar muito, porque uma das coisas que judia do orçamento do município é a conservação de estradas. Isso é nesse mandato, em todos os outros mandatos no qual eu fui vereador, no qual não era, eu acompanhava a grande dificuldade do nosso município é manter os quase 4 mil quilômetros de estrada de chão. Isso de todos os governos que se passaram. Estou aqui defendendo o atual prefeito, nem criticando, é a grande dificuldade, por uma série de razões. Muitas das vezes, a forma, a forma da manutenção, não temos bacia de contenção, as margens das estradas, muitas das vezes, nas lavouras, não tem bacia de contenção. A questão da irrigação, nem sempre ela é da maneira correta, é comum você passar e ver um expressor lá jogando, molhando 2 metros de lavoura e 5, 6 metros de estrada. Então, existe aí uma série de problemas e eu falo, observando tudo isso, a maior dificuldade para uma reeleição no município é a conservação das estradas. Prova disso que nunca teve reeleição no município de Piedade. Um dos grandes gargalos, um dos grandes gargalos para qualquer administração é a conservação das estradas. Então, fica aprovado que se não mudar o sistema, não tiver um reuso, até mesmo dessas pedras em trechos íngremes, põe a pedra hoje, dá uma chuva pesada, vai procurar ela. Ela está dentro dos rios, nas pontes, nas nascentes. Então, se não criar um sistema de reuso, porque ela roda, ela vai ali na parte baixa, se não criar um sistema de reuso para essas pedras, até mesmo areia e tudo mais, é impossível vencer. A gente sabe, não teve uma administração, até onde eu me lembro, que não fez contratação de empresa terceirizada para esse tipo de serviço. É comum no nosso município, muda as empresas, mas toda administração, ela tem que contratar. Contratar caminhão, máquina, pessoal e tentar vencer isso, mas a gente vê que é sempre, desculpa o termo, correndo atrás do rabo. Essa é a verdade. Existem aí pedidos que eu fiz do mês de janeiro que não foi atendido até hoje. Então, fica clara a dificuldade. Enquanto não estava chovendo, estava tudo ótimo, maravilhoso, você andava no município inteiro, é um tapete, todo mundo falava, fazia uma comparação com os municípios vizinhos. Olha a piedade como está a conservação da estrada, está tudo ótimo. Choveu, a quantia que choveu, aconteceu isso. Deu uma estiagem, passado a estiagem, nós tivemos dois dias de chuva, praticamente deteriorou todas as estradas de novo. Então, a gente vê, é recorrente, é recorrente de mandatos e mandatos a questão da conservação das estradas. A gente anda em outros municípios, eu trabalhei no estado de Minas uma época, andei, conheço o estado, praticamente todo o nosso estado de São Paulo, e a gente percebe que existem outros lugares que usam outro tipo de manutenção. Vou dar um exemplo simples, Itapiraí, que chove bastante. Dificilmente o município de Itapiraí tem uma máquina cortando a estrada. Dificilmente. eles vão ali pontualmente nos pontos críticos, onde precisa de máquina, e no restante, eles vão somente com as pedras tapando as valetas e buracos. Porque cada vez que você corta a estrada, cada vez que você passa a máquina na estrada, você acabou com a base da estrada. A gente pede, fica lindo, mas a primeira chuva fica pior do que estava, porque vai tirando a base, tirando a base e assim por diante. Cito como exemplo, o bairro do Funil. Eu acho que está na quinta manutenção desse mandato no bairro do Funil. E fez, choveu, volta o mesmo problema. Então, está claro que não dá, que tem que mudar, que tem que mudar o sistema de conservação. Isso é muito claro, acho que para todos. enfim, o município tem que adotar novas maneiras de conservar as estradas e tem que chamar todo mundo para responsabilidade, para parceria. Só assim nós vamos conseguir ter algo possível de trafegar. A gente sabe, mudou o tamanho dos tratores, mudou o tamanho dos caminhões e a estrada de chão ela foi feita na época onde passavam carros pequenos, carroças, enfim, caminhões de pequeno porte. Hoje não. Hoje é caminhão de 20, 30, 40 toneladas, aí as pontes não aguentam, a base da estrada não aguentam e assim por diante. E onde está a nossa maior riqueza? Lá na zona rural. De lá que saiu o produto. Enfim, tenho um minuto aqui, mas eu quero deixar registrado também que uma questão que eu já, em todos os meus mandatos eu venho falando, infelizmente, Piedade ainda também não fez, deixo aqui até uma cobrança. Nós precisamos ter no município de Piedade um veterinário, um veterinário concursado, alguém para tomar conta do sistema de sanidade do nosso município. Nós precisamos, mais que urgente, disso. Nós não temos SISP, SISB, o SUASA foi tentado criar, não deu certo. Nós não temos um banco de dados. E com a questão da pandemia, o que eu observei? Muitas pessoas que vieram dos grandes centros, eles ficaram em suas propriedades, que era de veraneio. Eles ficaram e nelas, hoje, muitos deles arrumaram sustento, criando ovos, criando animais, enfim, e nós não temos como agregar valor no nosso produto. Por quê? Porque nós não temos uma inspeção. Nós não temos um selo onde o produto de piedade possa andar pelo Brasil inteiro ou até fora do Brasil em se tratando desse tipo o nosso mel, o ovo, o caipira, a carne, nós não temos nem o matadouro, mas perdemos esse patrimônio que o município tinha. Só para concluir, nós, por exemplo, perdemos, era um patrimônio que o município tinha, tinha até um bairro aqui chamado Matadouro, que foi onde tudo começou, hoje nós não temos mais. E nós precisamos fazer isso, nós precisamos ter essa inspeção para que a gente possa agregar valor aos nossos produtos. Era isso, muito obrigado, presidente. Eu que agradeço, vereador. São sete projetos para serem votados. Tendo em vista que são sete projetos para serem votados hoje, faremos o intervalo de dez minutos, ou melhor, voltamos às 21h20, pode ser? Então, faremos o intervalo até às 21h20 e voltaremos com a ordem do dia. Obrigado. Passamos para a ordem do dia. Peço à senhora secretária que faça a chamada regimental. Adilson Castanho. Presente. Alex Pinheiro da Silva. Presente. Alexandre Pereira. Presente. Caio César da Silva Martori. Presente. Jefferson Donizete Cardoso. Presente. Joacildo Xavier dos Santos. Presente. José Anésio Xavier Lemes. Presente. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Presente. Mauro Vieira Machado. Nelson Prestes de Oliveira. Presente. Nilza Maria dos Santos Godinho. Presente. Valdinei Aparecido Mariano Franco. Presente. Vande Augusto Rodrigues. Presente. Registro a presença do vereador Mauro. Substitutivo do projeto de lei número 5 de 2023 e autoria da mesa diretora. Altera a redação do artigo 3º da lei municipal número 4.579, de 15 de março de 2019, conforme especifica. Eu só vou fazer uma mudança aqui, peço aos vereadores, para que não estranhe, a gente fez uma mudança no roteiro. O substitutivo do projeto de lei já foi lido. Se algum vereador quiser a leitura, que se manifeste. Peço, senhora secretária, que faça a leitura dos pareceres. Comissão de Justiça e Redação. Processo 8032-2023. Projeto de lei número 5-2023, mesa diretora. Altera a redação do artigo 3 da lei municipal número 4.579, de 15 de março de 2019, conforme especifica. Parecer. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Caio César da Silva Martori, presidente. Alex Pinheiro da Silva, vice-presidente. Adilson Castanho, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Processo número 8032-2023. Projeto de lei número 5-2023. Altera a redação do artigo 3º da lei municipal 4.579, de 15 de março de 2019, conforme especifica. Parecer. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Alex Pinheiro da Silva, presidente. Joacildo Xavier dos Santos, vice-presidente. Nelson Prestes de Oliveira, membro. Coloco em discussão o substitutivo do projeto número 5-2023. Coloco em votação o substitutivo do projeto. Presidente, o meu voto é assim, estou com pobre em mim no sistema aqui. Obrigado, vereadores. Peço que computem o voto do senhor Adilson Castanho, do senhor Jefferson Donizete, como sim. Por favor. Substitutivo aprovado por unanimidade. O substitutivo será encaminhado à comissão de justiça e redação para a confecção da redação final. Projeto de lei número 7-2023, de autoria do vereador Valdinei Aparecido Mariano Franco, MDB. Dá denominação à quagra poliesportiva localizada na rua dos Jacarandás, no bairro Bom Pastor. Projeto de lei já foi lido. Caso algum vereador deseje sua leitura, por favor, se manifeste. Peço, senhora secretária, que faça a leitura do parecer das comissões. Comissão de justiça e redação. Processo 8041-2023. Autor, vereador Valdinei Aparecido Mariano Franco. Dá denominação à quadra poliesportiva localizada na rua Jacarandás, no bairro Bom Pastor. Aparecer. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Caio César da Silva Martori, presidente. Alex Pinheiro da Silva, vice-presidente. Adilson Castanho, membro. Comissão de educação, cultura, saúde, assistência social, turismo e esporte. Processo nº 8041-2023. Autor, vereador Valdinei Aparecido Mariano Franco, MDB. Dá denominação à quadra poliesportiva localizada na rua dos Jacarandás, no bairro Bom Pastor. Aparecer. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. É o parecer. Joacildo Xavier dos Santos, presidente. Jefferson Donizete Cardoso, vice-presidente. Nilza Maria dos Santos, Godinho, membro. Em discussão, projeto de lei nº 7, 2023. Presidente, boa noite. Mesa diretora, nobres vereadores, população que nos acompanha aqui no plenário, população pelas redes sociais, colaboradores da casa. Uma rápida fala aqui em relação a essa homenagem. O senhor Mocir, Mocir, conhecido também como Mocirzinho. Já foi lido um pequeno relato sobre a história dele no projeto. E como eu disse no projeto, e repito, a quadra da Vila Bom Pastor é a sede do projeto social desenvolvido diretamente lá desde 2007, na quadra, com o intuito de trabalhar futebol com a criançada. É claro, a gente sempre falou que futebol é mais para atrair a criançada, mas, acima de tudo, para passar valores para eles. Trabalhar aí a galerinha junto com seus familiares. E o senhor Mocir, como eu disse no projeto, ele sempre esteve presente com a gente. Fui buscar foto aí de quando o filho dele, que hoje tem seus 26, 27 anos por aí, ainda jogava no meu time sub-9 ou sub-11. O senhor Mocir estava presente, ele me ajudava demais nesse projeto social. Sempre estava presente, sempre na quadra, sempre querendo comprar um refrigerante para a criançada, sempre querendo ajudar o projeto com bolas de futsal, bola de campo. Ele era um eterno apaixonado pelo futebol. Ele sempre falava da carreira dele de futebolista na equipe do Miricel, lá no começo da história do Miricel. Inclusive, eu tive a alegria de passar pelo Miricel também. Até isso me deixou feliz quando ele me falava que ele gostava tanto da equipe. Mas é um eterno torcedor de todas as equipes do Bom Pastor. Desde Guatambu, Unidos do Morro, do Tirso, Morro City, a equipe com a Manteiga Criançada, Amigos do Morro, agora Morro Futebol Clube. Diversos times que surgiram ali. O senhor Mocir sempre acompanhou todos e sempre interessado em saber quando que tinha o jogo do Morro. Então ele era muito presente na nossa comunidade. e em relação ao projeto, voltando a falar do projeto social, ele sempre foi muito presente, sempre esteve junto com a gente, ajudando no que precisava. Pegando a brechinha no projeto que o Caio falou, que achei interessante, Caio, daí relacionado às cuidadoras de animais, você teve um trecho que você falou, são vários e vários cuidadores e cuidadoras na cidade, muitas vezes as pessoas nem vêem, mas estão fazendo a diferença. Nesse caso, no futebol, eu trabalho com o criançado, o senhor Mocir era um deles. Então, para nós, eu como fundador do projeto lá, e o filho dele teve, eu tive a alegria de ter o filho dele passando no meu projeto desde criança, vai ser uma alegria imensa a gente poder estar passando na frente da quadra do bairro e ver o nome do senhor Mocir lá, estampado na frente, Mocir de Paula. Isso vai ser muito bom para a gente. A gente já tem essa alegria de estar fazendo os trabalhos com a criançada, mas isso seria uma inspiração a mais. Então, é mais do que merecido. Como eu disse, ele seria uma dessas pessoas que talvez as outras não veem tanto, mas que está fazendo a diferença em tudo o que precisava. ajudando a comandar as equipes, ajudando a entregar lanche quando tinha, ajudando a levar a criançada. A gente sempre atravessamos essa cidade aqui com a criançada, ele sempre esteve junto. Então, é mais do que justo ver o nominho dele lá na frente, e um morador do bairro. Por isso que eu peço a aprovação dos nobres vereadores. Obrigado. Eu que agradeço, vereador. Parabéns pelas palavras. O projeto continua em discussão. Coloco o projeto em votação. Projeto de lei aprovado por unanimidade. Projeto de lei nº 8 de 2023, de autoria da mesa diretora. Altera a redação dos artigos 5º e 6º da Lei Municipal nº 4.602, de 30 de setembro de 2019. O projeto de lei já foi lido. Caso algum vereador deseje sua leitura, por favor, se manifeste. Requeira, senhora secretária, que faça a leitura do parecer das comissões. Comissão de justiça e redação. Processo número 8.048, de 2023. Autor mesa diretora. Alteração dos artigos 5º e 6º da Lei Municipal nº 4.602, de 30 de setembro de 2019. Parecer, após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Caio César da Silva Martori, presidente. Alex Pinheiro da Silva, vice-presidente. Adilson Castanho, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Processo número 8.048, de 2023. Altera a redação dos artigos 5º e 6º da Lei Municipal nº 4.602, de 30 de setembro de 2019. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Alex Pinheiro da Silva, presidente. Joacildo Xavier dos Santos, vice-presidente. Nelson Prestes de Oliveira, membro. Coloco em discussão o projeto de lei nº 8, de 2023. Coloco em votação o projeto de lei. Coloco em votação o projeto de lei nº 8, de 2023. Coloco em votação o projeto de lei nº 9, de 2023. Coloco em votação o projeto de lei nº 9, de 2023. Moção número 1, de 2023, de autoria do vereador Alex Pinheiro da Silva, PTB. Moção de congratulações à jovem cantora Raíssa Huice Pais. A moção já foi lida. Caso algum vereador deseje sua leitura, por favor, se manifeste. Coloco em discussão a moção número 1 de 2023. Coloco em votação a moção número 1 de 2023. Coloco em votação a moção número 1 de 2023. De autoria do vereador Alex Pinheiro da Silva, PTB. Moção de congratulações aos 69 anos da Assembleia de Deus de Piedade. A moção já foi lida. Caso algum vereador deseje sua leitura, por favor, se manifeste. Coloco em discussão a moção número 2 de 2023. Peço licença nos cumprimentos. O presidente colocou logo a moção. Quero agradecer a todos os vereadores que aprovaram essa moção. que trata da colonização dos 69 anos da Igreja de Assembleia de Deus do Ministério do Belém. Campo de Piedade, que tem feito um ótimo trabalho no nosso município. Quero agradecer a cada um de vocês pelo apoio dessa moção. e dizer a todos vocês aí, todos os nossos irmãos, amigos, que esse projeto vem ao encontro do reconhecimento do trabalho, não só da Igreja de Assembleia de Deus, que está sendo homenageada hoje, mas de todas as igrejas que fazem um ótimo trabalho no nosso município. E hoje a homenagem é para a Igreja de Assembleia de Deus, 69 anos, não é 69 dias, nem 69 semanas, fazendo um projeto impactante e ajudando muito no município de Piedade. E eu quero aqui agradecer a cada um de vocês. Obrigado. E eu que agradeço, vereador. A moção continua em discussão. A moção está em votação. Moção aprovada por unanimidade. Proposta de emenda à lei orgânica número 1 de 2023, de autoria do Poder Executivo. Altere e acrescenta disposições no artigo 55 da lei orgânica do município de Piedade. A proposta de emenda à lei orgânica já foi lida e votada em primeiro turno. Caso algum vereador deseje sua leitura, por favor, se manifeste. Coloco em segunda discussão a proposta de emenda à lei orgânica número 1 de 2023. Coloco em segunda discussão. Coloco em segunda votação a emenda à lei orgânica. Amém. 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 Projeto de lei nº 1, de 2023, de autoria do vereador Vande Augusto Rodrigues, com emenda da Comissão de Justiça e Redação. Inclui os parágrafos 6º, 7º e 8º no artigo 3º da Lei nº 4.351, de 18 de setembro de 2014. O projeto de lei já foi lido, caso algum vereador deseje sua leitura, que se manifeste. Peço, senhora secretária, que faça a leitura dos pareceres das comissões. Comissão de Justiça e Redação. Processo 7997, de 2023. Autor, vereador Vande Augusto Rodrigues. Inclui, nos incisos 6º, 7º e 8º do artigo 3º da Lei nº 4.351, de 18 de setembro de 2014. Parecer, após a devida apreciação e consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Caio César da Silva Martori, presidente. Alex Pinheiro da Silva, vice-presidente. Adilson Castanho, membro. Comissão de Justiça e Redação. Processo 7997, de 2023. Emenda nº 1, modificativa. Autor, vereador Vande Augusto Rodrigues. Inclui, nos incisos 6º, 7º e 8º do artigo 3º da Lei nº 4.351, de 18 de setembro de 2014. Parecer, após a devida apreciação e consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Caio César da Silva Martori, presidente. Alex Pinheiro da Silva, vice-presidente. Adilson Castanho, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Processo 7997, de 2023. Com emenda nº 1, modificativa. Autor, vereador Vande Augusto Rodrigues. Inclui, nos incisos 6º, 7º e 8º do artigo 3º da Lei nº 4.351, de 18 de setembro de 2014. Após a devida apreciação e consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Alex Pinheiro da Silva, presidente. Joacildo Xavier dos Santos, vice-presidente. Nelson Prestes de Oliveira, membro. Comissão de Obras, Serviços Públicos, Transportes e Segurança Pública. Processo 7997, de 2023. Com emenda nº 1, modificativa. Autor, vereador Vande Augusto Rodrigues. Inclui, nos incisos 6º, 7º e 8º do artigo 3º da Lei nº 4.351, de 18 de setembro de 2014. Após a devida apreciação e consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei, que deve seguir o seu trâmite nesta Casa. Somos pela aprovação do projeto de lei. Adilson Castanho, presidente. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, vice-presidente. Alexandre Pereira, membro. Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social, Turismo e Esporte. Processo 7997, de 2023. Com emenda nº 1, modificativa. Autor, vereador Vande Augusto Rodrigues. Inclui, nos incisos 6º, 7º e 8º do artigo 3º da Lei nº 4.351, de 18 de setembro de 2014. Após a devida apreciação e consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. É o parecer. Joacindo Xavier dos Santos, presidente. Jefferson Donizete Cardoso, vice-presidente. Nilza Maria dos Santos Godinho, membro. Coloco em primeira discussão a emenda nº 1 ao projeto de lei nº 1, de 2023. Coloco em primeira votação a emenda. Emenda aprovada em primeiro turno por unanimidade. Coloco em primeira discussão o projeto de lei nº 1, de 2023. Nobres colegas, boa noite. Peço dispensa dos cumprimentos, visto que já estive na tribuna. Quis hoje, o destino, que esse projeto fosse para a pauta no mesmo dia que a gente discutisse aqui na Câmara sobre o auxílio ao transporte universitário. A lei que cria o auxílio, a Lei nº 4.351, é de grande importância para esse município, uma vez que essa lei fomenta o transporte universitário, amplia o alcance, ajuda que cada vez mais jovens e adultos que queiram cursar o ensino superior, e até mesmo o curso técnico e outros cursos, tenham acesso, difunde entre os nossos jovens aqui, a possibilidade de estudar fora. E a ideia desse meu projeto de lei é que, além da gente difundir a oportunidade de ensino para esses jovens, a gente consiga usar a mesma lei para fomentar o comércio local, para fomentar o empreendedorismo local. Muitos motoristas de van me procuram e falam que há anos eles lidam com isso, que eles procuram uma solução para esse problema deles, e eles não conseguem encontrar. Então, creio que com a aprovação desse projeto, a gente vai conseguir dar pelo menos uma solução, ou parte da solução para esse problema deles, que é que é uma competição de certa forma injusta. O nosso município paga um valor muito baixo em relação ao que outros municípios pagam por aluno para o transporte universitário. O que acaba acontecendo? Os motoristas de outros municípios, eles têm a garantia de que eles vão receber por aquele aluno, porque quase que a integralidade do valor é custeado pelo município, pelo poder público. Então, eles tendo garantia de que vão receber, eles não têm risco. E é um cálculo básico de economia, quanto menor o risco, mais você consegue dar preço. Então, geralmente, esses transportes de outros municípios, como eles têm essa garantia do recebimento, eles não têm esse risco de calote, esse risco de não receber, eles acabam fazendo um desconto ali, às vezes de 15, 20 reais, um desconto muito baixo em relação ao valor do transporte, mas o que acaba atraindo o aluno, fazendo com que o aluno saia do motorista de piedade e pegue uma van de outro município, fazendo com que o dinheiro do pagador de impostos aqui de piedade acabe indo para outro município. Isso acaba prejudicando o cofre público municipal, por exemplo, porque esse imposto, na hora que o motorista de vans vai dar a nota, ele dá a nota pelo município dele, o imposto fica lá. Então, a aprovação dessa lei, além de contribuir para ajudar esses motoristas de vans, que vêm perdendo muitos clientes, muitos alunos para outros municípios, vai também ajudar que o município tenha uma arrecadação maior, porque o imposto vai ficar no nosso município e não nos municípios vizinhos. Então, nobre dos colegas, eu peço que os vereadores hoje votem favorável a esse projeto, para que a gente, além de ajudar esses motoristas que cada vez mais estão perdendo alunos, o Xandinho aqui, nosso vereador, foi motorista de vans, ele falou que chega uma hora que se torna inviável você trabalhar nessa área, e eu tenho uma experiência pessoal. Eu, quando eu passei na faculdade, eu consegui uma bolsa de estudos em Itu. E o meu maior medo, todo ano, é que não fechasse van para Itu, porque, senão, eu tinha uma bolsa de estudo em Itu, e eu não teria como ir estudar lá. E já pessoas me procuraram, porque tem alunos que estudam em Itu com bolsa de estudo, e está tendo que ir de carro, porque se tornou inviável uma pessoa transportar esses alunos de van para Itu, porque não tem aluno. E aí tem aluno aqui de piedade que vai com van de outro município, porque o cara dá um desconto de 20, 25 reais. Então, a aprovação dessa lei, além de ajudar os motoristas, além de ajudar os cofres do município, vai dar garantia para aquele aluno de piedade que, no ano seguinte, ele não vai ficar sem a van, sem o transporte para a faculdade. Então, novos colegas, novamente, quero pedir o voto favorável de vossas excelências. Muito obrigado. Projeto de lei continua em discussão. Senhor presidente, mesa constituída, novos colegas, população que nos acompanha aqui, através das redes sociais, a todos, boa noite. Presidente, parabéns pelo projeto, essa é uma briga antiga, eu hoje não trabalho mais com transporte escolar, mas trabalhei durante 11 anos, e realmente sofremos muito. Não sei se a prefeita Maria Vicentina lembra, nós nos reunimos no sítio dela, na época, tentando uma solução para esse problema, na ocasião não encontramos. Gestão passada, nos reunimos com o secretário da Educação, Felipe Campagnoli, também tentamos uma saída, não encontramos. Enfim, nós sofremos demais, e os atuais também vêm sofrendo com essa disputa injusta. Outros municípios passam pelo nosso município, acabam pegando os nossos alunos em valores menores, e acabam prejudicando. Pessoas que têm duas vãs, não conseguem trabalhar, ou seja, não geram emprego, conseguem trabalhar apenas com uma vã, e nem sempre a vã está lotada. Então, é um projeto que vem ajudar, vem ajudar muito a categoria, e espero que esse problema seja resolvido definitivamente. Em relação, inclusive, a essas empresas que nós temos hoje no município, seria importante que elas se atentassem às licitações do nosso município também. Hoje nós temos empresas fazendo transporte para a saúde, eu não sei se as nossas empresas daqui têm participado dessas licitações, também chegou o meu conhecimento, acho que não foi publicado ainda, terá transporte, também uma licitação para o esporte, nós temos uma deficiência muito grande hoje em conseguir levar os nossos atletas, os nossos alunos para outros municípios, terá também a licitação, então seria importante que eles participassem. Mas, de toda forma, tem meu apoio, e parabéns pelo projeto, presidente. Obrigado, vereador. O projeto de lei continua em discussão. Coloco o projeto de lei em primeira votação. Obrigado. 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 O projeto de lei é aprovado em primeiro turno por unanimidade. O projeto de lei será incluído na pauta da próxima sessão para deliberação em segundo turno. Não havendo mais projetos em pauta, não havendo vereadores inscritos em explicação pessoal, desejo a todos uma boa noite e declaro encerrada a presente sessão.